Salve galerinha, aqui é o Fernando, esse é o canal Traer no Cayaque e hoje vamos falar sobre a segurança dos caiaques grandes no caiaque, na hora de transportar eles. Se você quer saber mais assuntos sobre caiaque, não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações. Dê um like e acompanhe o vídeo. Pessoal, eu vou passar para vocês então a dica de como você vai fazer para transportar o seu caiaque com maior segurança. Por quê? Porque se o teu caiaque é muito grande, existe uma questão de desequilíbrio em cima do teu carro. Justamente porque as travas do rack, elas são muito próximas, elas ficam muito próximas uma da outra. E quando o caiaque é muito grande, ele cria um pêndulo com esse rack em cima, mesmo que você amarre ele, ele cria um pêndulo. Então hoje vamos passar essa dica de como fazer essa amarração do seu caiaque grande, para evitar de que você tenha um problema no meio da estrada, que pode ser um problema simples, prático, ou pode ser até algo extremamente perigoso, ou pode causar até um acidente gravíssimo. Tá bom? Bom, gente, o que acontece? Quando você compra um caiaque que ele é muito comprido, ele se torna instável na dinâmica das travas da rack, do rack, do seu carro, tá? Que nem eu expliquei, uma trava fica muito perto da outra. É comum, é normal, a pessoa centralizar o caiaque em cima do carro, tá? E tá certo, não tá errado, diminui esse balanço, tá? Mas o que acontece? O teto do carro, às vezes, é desproporcional ao carro. Então você ajusta para que ele fique bem distribuído em cima do carro. E isso pode ser um problema, tá? Por quê? Porque geralmente a frente do carro é mais comprida e a trava do rack fica mais para trás. E isso faz com que a parte da frente do caiaque fique muito mais comprida do que a parte traseira. E, na verdade, para ficar seguro, tem que ser o contrário. Por quê? Porque você vai estar andando em alta velocidade para frente, nunca para trás. E para frente você vai criar aquela pressão de ar de vento ao atingir velocidades altas, tá? Velocidade, quando eu digo velocidade alta, pode ser a partir de 60 km por hora, 80, tá? Ele já cria um vácuo de vento e, por ele estar desequilibrado no rack, ele vai criar uma força, ele vai gerar um atrito, né? Então o que acontece? A primeira dica que eu dou para vocês é não coloque o bico demais para frente do carro. Na hora de distribuir o peso em cima do carro, coloca ele do centro da trava do rack um pouco para trás. Certifique-se de que o caiaque vai estar um pouco mais para trás do que para frente. Certifique-se de que o peso que ele está ficando para frente do carro vai ser muito mais leve do que para trás. Claro que não vá distribuir jogar todo o peso para trás e amarrar, tá? Isso também não fica legal. Mas assim, ao invés dele estar um pouco mais para frente ou centralizado, deixa ele um pouquinho para trás. Isso ajuda para aliviar a pressão de ar na parte da frente. Tá, agora eu vou falar de como que você vai... Tá? Posicionou o caiaque. Como que você vai fazer a amarração. Bom, procure usar a corda passando por dentro das portas e por cima do caiaque. Eu vou mostrar em um card aqui como que eu fiz para... Uma dica que eu usei para o caiaque ficar preso no carro sem danificar o casco, tá? Eu vou deixar um cardzinho aqui, você pode conferir. Aproveitando nessa dica aí, o caiaque em cima da espuma, passar da cinta por cima dele, tá? Você vai pegar, vamos supor, corda estilo cinta, tá? Por quê? Para que ela possa passar por dentro das portas do teu carro. Uma vez que ela passe por dentro das portas, você amarra ou trava com catraca ou amarra dando óbito, alguma coisa assim. Essa pressão de ar que vai fazer, ele vai jogar essa pressão para o teto do teu carro, tá? Então, é muito mais difícil de acontecer qualquer tipo de coisa que a corda esteja amarrada dentro do teto do teu carro. Indico para vocês a corda cinta, porque daí você vai conseguir fechar a porta do teu carro sem danificar nada no teu carro, tá? Então, assim, estando posicionado, passa a cinta por cima, passa entre as portas e prende ele. Pressiona ali e prende ele. A fita faça rente à trava do rack, porque daí o rack vai virar só um calço para o teu caiaque. Você calça ele em cima. Você vai estar amarrando ele, pressionando o casco em cima da trava do rack e fechando com o teu carro. Isso evita de jogar pressão no rack do carro, porque o rack ele pode quebrar. Você pode pensar que não, mas um caiaque pesado e velocidade pode quebrar um rack, tá? Pode quebrar o rack, pode quebrar uma corda, pode estourar um parafuso. Fernando, o meu rack não é pressionado, ele é de parafuso, parafusado no teto. Às vezes pode estourar um parafuso, tá? Então, passe a cinta por dentro dos tetos, rente ao rack do seu carro, tá? Posicionou correto, passou a cinta dentro, já a maior parte do serviço já está feito. Mas tem mais uma dica aí. Agora sim, aí vem a última dica para vocês. Tando pronto isso, já é meio caminho andado, a pressão vai sofrer sobre o teto, certo? Então, o que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte, vai lá no bico do caiaque, amarre uma corda e passe pela frente do teu carro. Verifica um local que você pode amarrar no teu carro que seja seguro. Ah, precisa apertar... Não! Só deixar a corda esticada. Fez uma corda no bico do caiaque, amarrado na frente do carro. Outra corda na traseira do caiaque, amarrada atrás do teu carro. Elas não precisam estar pressionadas. Elas precisam estar esticadas. É diferente, tá? Por quê? Porque a de trás estando esticada, ela evita o balanço no da frente. O da frente estando esticada, evita o balanço do trás, tá? Mas, Fernando, precisa isso? Eu digo pra você que ajuda muito a aliviar a pressão que o caiaque vai fazer quando ele tá na estrada balançando. Você tá na estrada andando, dirigindo, tranquilo, normal, tá? Velocidade ou não. A estrada nem sempre ela é retinha e plena. Às vezes ela tem umas baixadas, umas subidas. E dependendo da velocidade que você passa nessas baixadas e subidas, ele balança o caiaque em cima. E esse balançar cria uma força maior ainda com o vento e o bico dele balançando, tá? E aí que é onde faz força. Faz força e pode acontecer de estourar uma corda, pode acontecer de quebrar um parafuso, estourar um raque ou coisa assim. Ah, Fernando, sempre transportei meus caiaques, tudo tranquilo, nunca aconteceu nada e tal. E eu também acho, também concordo com vocês. Mas pra evitar algo que possa ser extremamente grave, faça dessa forma. Perca 10 minutinhos a mais, perca 15, perca 20, mas faça com segurança. Por quê? Porque pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça algo muito trágico, tá? Imagine, eu já escutei relatos de pessoas que estouraram, quebraram o raque, estouraram a corda e o caiaque voou na estrada. Vamos pensar na situação mais leve. Ah, riscou e danificou, ok. Aí você vai ter que improvisar pra poder dar um jeito. Vamos pensar um pouquinho pior. Tava vindo uma carreta atrás, acabou o teu caiaque. E se o teu caiaque é grande, provavelmente ele não custou barato, tá? Simplesmente, meu amigo, a carreta não vai parar, frear ou se jogar no meio de uma estrada pra poder não passar em cima do caiaque. Ele vai passar em cima do teu caiaque, tá? Ele vai evitar dele se perder. Tá, vamos pensar numa situação um pouquinho pior ainda. E se esse negócio voa e um tá vindo um carro atrás, esse carro que tá vindo atrás tá vindo a 130, 140? Meu amigo, dependendo da situação que ele bate no teu caiaque, pode ser que ele morra na hora ou pode ser que cause um acidente gravíssimo. Então, pensa um pouco. Imagina o tamanho do incômodo numa pescaria porque você deixou de perder 10, 15 minutinhos de fazer uma amarraçãozinha. Fernando, essas coisas besteiras, não acontece. Veja aí o vídeo de uma pescaria minha, como que eu amarrei o caiaque. No caso, foi uma pescaria de roubalo, o caiaque, o tibéque e o tudo. Veja como que eu amarrei. Beleza. Agora é o seguinte. Veja o que aconteceu depois. Dá uma olhada aqui. Ó. 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 O rack não tá mais preso no carro. Tá aqui, ó. Quebrou. Isso daí foi a volta numa viagem. Bom, como vocês podem ver, eu amarrava os caiaques no próprio rack. Essa foi uma pescaria que eu fiz com o meu amigo Felipe. Nós saímos com os dois caiaques em cima do carro amarrados. Estavam bem amarrados. Fomos pra pescaria, fizemos a pescaria. Existe o vídeo da pescaria. Se vocês quiserem ver, eu deixo um cardzinho. Durante a volta, nós terminamos a pescaria no final do dia. Deixamos tudo pronto, guardamos todas as coisas. Amarramos os dois caiaques. Bem firme, bem bacana. E entre uma cidade e outra, à noite, nós estávamos andando. Porque eu ando devagar, tá? Eu estava andando ali aproximadamente 80 km por hora. Quando vai passar por uma ponte, eu reduzo um pouco a velocidade. E eu reduzi a velocidade. Tá? O que acontece? A ponte, ela não tem uma batida, um solo. Não. Ela só levanta e abaixa o asfalto. Nessa que baixou, o outback dele, eu vi que o bico do outback dele baixou muito. Foi perto do capô do carro. E quando levantou, levantou com tudo. Estourou o rack, quebrou. Pra minha sorte, ele só levantou e balançou. Na mesma hora que eu vi que ele baixou e subiu demais, eu já tirei o pé do acelerador. E ele ficou, ó, balançando. Ele ficou preso ainda no rack de trás. O que aconteceu? Quebrou o rack da frente. A pressão que o caiaque fazia no balançar o bico e o vento com o solavanco, fez ele criar uma força muito grande e quebrou. Quebrou todos os parafusos do rack, tá? O rack, eu consegui dar um jeito de arrumar. Mas assim, agora pensa na situação. À noite, entre duas cidades, no escuro, graças a Deus, só quebrou o da frente. Os caiaques não saíram de cima do carro. Imagina que um outback hoje custa em torno de 14 mil reais. Você para pra pensar. Pior, não tinha acostamento na estrada. Eu não tinha como parar. Eu não tinha como estacionar. Pior ainda, o que eu ia fazer depois disso? Tô lá, no meio da estrada, à noite, no escuro, tentando improvisar pra ver se eu conseguia chegar em algum lugar. Então, gente, essa é uma dica que, assim, não é bem uma dica. É uma tensão. Você não precisa fazer o que eu tô te falando. Mas, gente, pense. É uma pescaria. Você tá indo pra se divertir. Você tá indo pra aproveitar o dia. Perca 10, 15 minutos. Uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre tenho muita corda no meu carro. Esse tipo de amarração que eu falei pra vocês foi o que eu fiz lá no meio da noite, no meio da estrada, no escuro, pra conseguir voltar pra casa. Eu vim com o rack solto em cima do carro. O rack tava solto em cima do carro. Mas eu vim com os caiaques presos no teto do carro. E, ó, deu certo. Lógico, vim mais devagar. Vim bem mais devagar, né? Mas deu certo. Então, gente, se eu conseguir vir com o rack solto em cima do carro, agora que eu arrumei o carro, com certeza eu garanto que vai ser mais eficiente. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.